Aqui vamos só colocar a cor do texto branca E colocar um arredondamento também de borda aqui de 3 no botão Que vai ficar legal E quando passar o mouse em cima do botão Botão Hold Aí a gente trabalha aqui então uma cor diferente Pode ser aquele outro laranja que nós temos lá FF5105 Beleza, se você quiser mudar a letra Mudar outras propriedades aí também, tranquilo Então quando eu passar o mouse sobre o botão Ele muda aí o formato O cursor dele também poderia ser o pointer A mãozinha ficaria um pouco melhor aqui para o botão Então quando passar o mouse ele fica com a mãozinha Eu acho isso aí um pouco mais interessante para esses controles de formulário Aqui ficou faltando também a gente colocar uma quebra de linha Logo após os labels Então cada label vai ter uma quebra de linha E eu posso fazer a estilização também aqui dentro desses labels Então vamos aqui para o nosso arquivo CSS Que seria o nosso A nossa div formulário O label Ok Só testar se ele vai pegar ele ali mesmo Exato Está então estilizando ele Vamos dar uma margem left De menos 180 pixels Para trazer ele um pouquinho mais Não ficou legal ainda 300 pixels Aqui eu acho que Ainda não deu Ok Um pouquinho mais ali ainda Mas exagerei O assunto ali foi o único E não ficou Na posição correta Deixa eu verificar ele aqui E-mail Certinho pedido Provavelmente pelo tamanho Dele em si Vamos colocar um text align Analisando aqui Tem uma outra forma até mais fácil de fazer isso Vamos utilizar para ele Um float Left Para que ele fique posicionado Já à esquerda Aí já substitui tudo aquilo Porque aí não precisa eu ficar Regredindo aqui margem O alinhamento fica E todos os objetos Não vai dar aquele problema Porque eles estavam no meio Então eu arrastei eles para cá Mas eles continuaram centralizados Então um que tiver um texto muito grande Ele vai ficar centralizado Nessa posição Ele vai ficar todos alinhados Aqui no mesmo canto Então com o float left ali Nós resolvemos de forma fácil Nessa propriedade Se você quiser mudar a cor de letra Tamanho As outras opções Aí é só alterar dentro aqui De formulário label Eu mesmo não vou alterar Que não tem aí Necessidade Aqui vamos só fazer O rodapé Para a gente fechar Então a cor para ele Aqui eu vou colocar branca O tamanho da fonte Vai ser de 12 pixels Como eu venho trabalhando Nas outras áreas Aqui eu vou colocar Um negrito forte Aqui para ele Que é o boulder Vou trabalhar aqui O padding para ele Que é o espaçamento Da parte superior De 30 pixels O mesmo que eu vou fazer Na parte inferior Para ele abrir uma área Ali vamos dizer Na parte de baixo também E aqui Um texto no meio Então um texto Aligny Center Ok Então temos aqui O nosso rodapé Na parte inferior Com essas propriedades Beleza Ficou faltando ali Nas duas partes Menu acordeão Tirar esse texto Mas quando a gente fizer Então em si Esse menu Nós vamos tirar Aqui o link Já consegue mandar Primeiro para a parte Específica Cardápio Então a gente já tem aí O envio sendo feito A gente já tem aí O que eu vou fazer O que eu vou fazer A gente já tem aí Abertura